O que tanto as mulheres carregam na bolsa? Há quem diga que elas levam a casa. E realmente, elas carregam muito peso mesmo. Aqui na UFSM, a história não é diferente. Nós vamos circular pelo campus e ver como anda o peso da bolsa de homens e mulheres. Para isso, nós vamos utilizar essa balança. Será que vai ser muito diferente? De cara, nós já encontramos uma estudante com a bolsa bem grande e parece bem pesada. Mariana, o que você carrega na bolsa? Eu carrego de tudo um pouco. Desde a roupa da academia, que a gente sai daqui e vai direto para a academia. Coisa de escova de dente, que a gente passa o dia inteiro aqui. Desde material, estojo, um monte de coisa. Fica bem pesada mesmo. Você tem ideia de quanto pesa a sua bolsa? Não. A gente pode pesar? Sim. A sua bolsa tem 6,2 kg. Você imaginava que pesava tanto assim? É, mais ou menos. Eu imaginava que estava pesada, né? Que a gente sente nas costas, que chega a doer as costas, né? Bem pesada. Bom, tem celular, tem a garrafa d'água, tem livro de anatomia, pasta de xerox, cadernos, tem jaleco, carteira, câmera, um monte de coisa. Eu estou carregando chapinha e um monte de livros, uns três livros juntos e mais dois cadernos. Eu carrego o meu caderno, geralmente computador, mas hoje o computador não está comigo, carteira, cartões do ATU, vários outros cartões, estojo e pasta com muitos xerox, muito, muitos xerox e livros. Olha só, a gente encontrou uma exceção aqui. Não são todas as mulheres que carregam bolsas pesadas. A Mariana está com a bolsa bem leve e pequena. O que você está carregando aí dentro, Mariana? Na verdade, estou carregando só a minha carteira, os documentos e uma caneta para escrever alguma coisa. Você costuma levar só o essencial mesmo ou é só hoje? Não, só o essencial. Só o essencial. Até tenho uma bolsa um pouquinho maior, mas mesmo assim eu só carrego um caderno, alguma coisa. Não, muito peso não, aí fica ruim de carregar. Aqui nós temos a prova de que não são só as mulheres que carregam muito peso. O Vitor, que é estudante de engenharia, também está com a mochila bem pesada. Vitor, o que você está trazendo aí dentro? Dois livros, caderno, mais o computador que é o mais pesado. Durante a nossa avaliação, podemos perceber que o peso das bolsas e mochilas não parava de subir. Jéssica, você tem consciência que você está levando o triplo do peso que você poderia carregar? Tenho, mas é necessário, né? Não tem muita coisa que a gente pode fazer, porque é tudo coisa que a gente precisa. Não tenho o que fazer, eu tenho que trabalhar e tenho que estar sempre com um monte de coisa na bolsa e tenho que sempre estar carregando as coisas que eu preciso. Anderson, a sua mochila pisou 6,6 kg. Você imaginava que pesava tanto assim? Ela está até mais leve hoje. Eu não estou carregando tanto livro dentro. Você costuma trazer ela mais pesada que isso? Normalmente, sim. Você sabe que isso faz mal para a saúde? Sim, sim, sei. Mas não tem jeito, é necessidade. É, eu preciso, não posso deixar as coisas em casa para estudar, né? Tanto mulheres quanto homens estão carregando muito peso, salvo as nossas duas exceções. O Pablo, que é estudante de Engenharia e Mecânica e carregava apenas 2 kg na sua mochila. Traz sempre o essencial, então? Sim, só o essencial. E a Mariana, que é estudante de Artes Cênicas e estava com a bolsa mais leve de todas. A bolsa da Mariana é tão leve que a nossa balança nem conseguiu determinar o peso. Parabéns, Mariana! Ai, obrigada! O mais preocupante é que através da nossa blitz da bolsa, podemos perceber que o resultado de todo esse excesso de peso já está atingindo os estudantes. Não te dói as costas? Dói. Dói, dói. Chega o fim do dia e está com o ombro todo tensionado. Dói mais o ombro mesmo. Um pouco, realmente dói um pouco as costas às vezes, mas não era demais. A gente afeta a coluna? Sim. Sim, afeta. As bolsas universitárias estão por todo o canto. Elas andam cada vez maiores e diferentes. Há modelos para todos os gostos. Mas é preciso ter cuidado na hora de escolher a sua. Já que os alunos dizem não poder levar menos peso, o ideal é que utilizem, então, bolsas mais adequadas para o corpo. Apesar das bolsas com alça no ombro serem as mais populares, saúde deve vir em primeiro lugar. Apesar das bolsas com alça no ombro. 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 Obrigado.